Dr. Dwayne Dyer, meditação poderosa 5 minutos antes de adormecer, afirmações positivas para transformar e criar o seu dia perfeito. Esta noite e todas as noites pelo resto de sua vida, eu, Dr. Dwayne Dyer, quero que você tire os últimos 5 minutos antes de dormir e perceber que você está prestes a programar seu subconsciente. Seu subconsciente relaxa quando você está inconsciente, quando você está dormindo. Se você passa os últimos 5 minutos do seu dia, o que muitas pessoas fazem, revendo todas as coisas que você não gosta e todas as coisas que não deram certo, e quão terrível você se sente, e quem abusou de você, e quem foi malvado com você, e quem falou isso e eles fizeram aquilo, e você está constantemente fazendo esse tipo de coisa com sua mente, então você está programando seu subconsciente, porque agora você está prestes a marinar pelas próximas 8 horas no seu subconsciente. Então, quando você acordar, você vai juntar ao subconsciente universal a mente de Deus, de onde todos nos originamos. Somos todos apenas expressões pessoais individualizadas, de algo que chamamos de todo, ou Deus, ou mente divina, ou alma, ou espírito. Mas o todo que pode ser nomeado não é o todo. Você tem que ser muito cuidadoso sobre como você programa seu subconsciente. Isso é do livro de Jó. Jó, em sonho ou visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, enquanto adormecidos em suas camas estão, ele revela ao ouvir dos homens e lhes sela sua instrução. Jó 33, 15, 16. Quando você está dormindo em sua cama, ele abre seus ouvidos e sela sua instrução. O que você coloca no seu subconsciente, como você está prestes a entrar nesse sono profundo, tudo depende do que você faz nos últimos 3, 4 ou 5 minutos antes de dormir. Você tem que colocar em sua imaginação, tudo aquilo que você colocou no eu sou. Eu estou bem, eu estou satisfeito, eu sou calmo, eu sou feliz, eu sou próspero, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Porque no fundo, cada um de nós apenas é isso. Mais uma vez, feche seus olhos e apenas ouça essa meditação. Isso é do livro Três Palavras Mágicas. Aqui está o que eu gostaria que você dissesse para si mesmo essa noite. Eu sei que sou um espírito puro, que sempre fui e sempre irei ser. Eu sei que sou um espírito puro, que sempre fui e sempre irei ser. Eu sei que sou um espírito puro, que sempre fui e sempre irei ser. Existe dentro de mim um lugar de confiança, tranquilidade e segurança, onde todas as coisas são conhecidas e compreendidas, isto é, a mente universal, Deus do qual eu faço parte e que me responde quando eu peço. Essa mente universal sabe a resposta para todos os meus pensamentos. E mesmo agora, a resposta está acelerando seu caminho para mim. Eu não preciso lutar por eles, não preciso me preocupar ou lutar por eles. Quando chegar a hora, as respostas estarão lá. Eu entrego meus problemas para a grande mente de Deus. Eu os deixo ir, confiantes de que as respostas corretas voltarão para mim, quando forem necessárias, através da grande lei da atração. Tudo na vida que eu preciso para o meu trabalho e realização chegará para mim. Não é necessário que eu me esforce para isso. Só acredito, pois na força da minha crença, minha fé o fará. Eu entrego meus problemas para a grande mente de Deus. Eu os deixo ir, confiantes de que as respostas corretas voltarão para mim, quando forem necessárias. Através da grande lei da atração, tudo na vida que eu preciso para o meu trabalho e realização chegará a mim. Não é necessário que eu me esforce para isso. Só acredito, pois na força da minha crença, minha fé o fará. Eu vejo a mão da inteligência divina ao meu redor. Na flor, na árvore, no riacho, no prado. Sei que a inteligência que criou todas essas coisas está em mim e ao meu redor. E que possa invocá-la para a minha menor necessidade. Eu sei que meu corpo é uma manifestação de puro espírito. E esse espírito é perfeito. Portanto, meu corpo também é perfeito. Eu gosto da vida, pois cada dia traz uma constante demonstração do poder e maravilha do universo e de mim mesmo. Repita. Sei que meu corpo é uma manifestação de puro espírito. E esse espírito é perfeito. Portanto, meu corpo também é perfeito. Gosto da vida, pois a cada dia traz uma constante demonstração do poder e maravilha do universo e de mim mesmo. Eu sou confiante. Eu sou calmo. Eu sou próspero. Eu sou confiante. Eu sou calmo. Eu sou próspero. Não importa que obstáculo ou circunstância indesejável atravesse o meu caminho. Eu me recuso a aceitá-lo, pois não passa de ilusão. Não importa que obstáculo ou circunstância indesejável atravesse o meu caminho. Eu me recuso a aceitá-lo, pois não passa de ilusão. Não pode haver obstáculo ou circunstância indesejável à mente de Deus, que está em mim, ao meu redor e me serve agora. Não pode haver obstáculo ou circunstância indesejável, que está em mim, ao meu redor e me serve agora. Essa é a grande lição. Quando Hermann Melville escreveu Moby Dick, ele não escrevia sobre um homem à procura de uma baleia. Ele escrevia sobre um homem tentando encontrar seu eu superior. Ele disse essas palavras Em todos os momentos de sua vida, a partir de hoje, você tem essa opção. Pode ser um anfitrião de Deus ou um refém de seu ego. A decisão é sua. Namastê Seu subconsciente relaxa quando você está inconsciente, quando você está dormindo. Se você passa os últimos cinco minutos do seu dia, O que muitas pessoas fazem, revendo todas as coisas que você não gosta E todas as coisas que não deram certo E quão terrível você se sente E quem abusou de você E quem foi malvado com você E quem falou isso E eles fizeram aquilo E você está constantemente fazendo esse tipo de coisa com sua mente Então, você está programando Seu subconsciente Porque agora você está prestes a marinar Pelas próximas oito horas No seu subconsciente Então, quando você acordar Você vai juntar ao subconsciente universal A mente de Deus De onde todos nos originamos Somos todos apenas expressões pessoais Individualizadas De algo que chamamos de todo Ou Deus Ou mente divina Ou alma Ou espírito Mas O todo Que pode ser nomeado Não é o todo Você tem que ser muito cuidadoso Sobre como você Programa seu subconsciente Isso é do livro de Jó Em sonho Ou visão noturna Quando o sono profundo Cai sobre os homens Enquanto adormecidos Em suas camas estão Ele revela Ao ouvir dos homens E lhes sela Sua instrução Jó 33 15 16 Quando você está dormindo Em sua cama Ele abre seus ouvidos E sela Sua instrução O que você coloca No seu subconsciente Como você está prestes A entrar nesse sono profundo Tudo depende Do que você Faz Nos últimos 3 4 Ou 5 minutos Antes De dormir Você tem que colocar Em sua imaginação Tudo aquilo que você colocou No Eu sou Eu estou bem Eu estou satisfeito Eu sou calmo Eu sou feliz Eu sou próspero Eu sou Deus Eu sou Deus Eu sou Deus Eu sou Deus Porque no fundo Cada um de nós Apenas é isso Mais uma vez Mais uma vez Feche seus olhos E apenas ouça E apenas ouça Essa meditação Isso é do livro Três palavras mágicas Aqui está O que eu gostaria Que você dissesse Para si mesmo Essa noite Eu sei Eu sei que sou um espírito Puro Que sempre fui E sempre irei ser Eu sei Que sou um espírito puro Que sempre fui E sempre irei ser Eu sei Que sou um espírito puro Que sempre fui E sempre irei ser Existe dentro de mim Um lugar de confiança Tranquilidade E segurança Onde todas as coisas São conhecidas E compreendidas Isto é A mente universal Deus Do qual eu faço parte E que me responde Quando eu peço Existe dentro de mim Um lugar de confiança Tranquilidade E segurança Onde todas essas coisas São conhecidas E compreendidas Isto é A mente universal Deus Do qual Eu faço parte E que me responde Quando eu peço Essa mente universal Sabe a resposta Para todos os meus problemas E mesmo agora A resposta Está acelerando Seu caminho para mim Eu não preciso lutar Por eles Não preciso me preocupar Ou lutar Por eles Quando chegar a hora As respostas Estarão lá Eu entrego Meus problemas Para a grande mente De Deus Eu os deixo ir Confiantes de que As respostas Corretas Voltarão para mim Quando forem necessárias Através da grande lei Da atração Tudo na vida Que eu preciso Para o meu trabalho E realização Chegará para mim Não é necessário Que eu me esforce Para isso Só acredito Pois na força Da minha crença Minha fé o fará Eu entrego Meus problemas Para a grande mente De Deus Eu os deixo ir Confiantes de que As respostas Corretas Voltarão para mim Quando forem necessárias Através da grande lei Da atração Tudo na vida Que eu preciso Para o meu trabalho E realização Chegará a mim Não é necessário Que eu me esforce Para isso Só acredito Pois na força Da minha crença Minha fé O fará Eu vejo A mão da inteligência Divina Ao meu redor Na flor Na árvore No riacho No prado Sei que a inteligência Que criou Todas essas coisas Está em mim E ao meu redor E que possa Invocá-la Para a minha Menor Necessidade Eu sei Que meu corpo É uma manifestação De puro espírito E esse espírito É perfeito Portanto Meu corpo Também É perfeito Eu gosto Eu gosto da vida Pois cada dia Traz Uma constante Demonstração Do poder E maravilha Do universo E de mim mesmo Repita Eu sou confiante Eu sou calmo Eu sou próspero Eu sou confiante Eu sou calmo Eu sou próspero Não importa Não importa que obstáculo Ou circunstância Indesejável Atraveste o meu caminho Eu me recuso A aceitá-lo Pois não passa De ilusão Não importa Não importa que obstáculo Ou circunstância Indesejável Atraveste o meu caminho Eu me recuso A aceitá-lo Pois não passa De ilusão Não pode haver Obstáculo Ou circunstância Indesejável A mente de Deus Que está em mim Ao meu redor E me serve agora Não pode haver Obstáculo Ou circunstância Indesejável A mente de Deus Que está em mim Ao meu redor E me serve agora Essa É a grande lição Saiba disso Dentro de você Quando Erma Melville Escreveu Mob Dick Ele não escrevia Sobre um homem À procura De uma baleia Ele escrevia Sobre um homem Tentando encontrar Seu eu Superior Ele disse Essas palavras Porque como Esse oceano Oceano terrível Cerca a terra Verejante Na alma do homem Está uma praia Paradisíaca Cheia de paz E alegria Mas abrangido Por todos os horrores Da vida Vivida Em todos os momentos De sua vida A partir de hoje Você tem essa opção Pode ser um anfitrião De Deus Ou um refém De seu ego A decisão É sua Namastê Oi, tudo bem? Aqui é Newton Lucas Diretor jurídico Da NK Negócios E psicanalista Hoje meus amigos E minhas amigas Eu estou aqui Para lhe fazer Um convite Muito especial Em nome de toda Nossa equipe Eu quero convidar Você Para conhecer E adquirir O nosso curso Que é Poderosamente O guia prático Para a prosperidade Na sua vida As chaves Do sucesso Esse curso Foi cuidadosamente Criado por nós Editado Filmado Com todo cuidado Com todos os detalhes Nossa equipe Se esmerou Na escolha dos temas E na tradução Daquilo que foi necessário Então o curso está Com três horas De duração em média Até um pouco mais E dividido em doze Doze aulas Muito bem elaboradas Espero que vocês gostem Espero que vocês gostem Que vocês aprendam muito Todo o conteúdo Que nós falamos Sempre Mas é importante Você ter um curso Para seguir Quando precisar Se balizar Como se fosse um livro Isso é muito importante Me ajudou muito E ajudou muitas pessoas Que nos ajudaram Aqui Nos acompanham Dioturnamente Nos nossos trabalhos Os links Para aquisição Do curso Para você conhecer Estarão disponíveis Aqui Abaixo Na descrição Do vídeo E mais Qualquer dúvida Você pode entrar Em contato Conosco Nos nossos Contatos normais Whatsapp 27 999 87 67 34 E-mail Prosperidade NK Arroba Gmail .com Lembrando Cada aluno Vai receber De bônus De brinde Uma reprogramação Mental Específica Criada por nós Para cada um Isso não tem no Youtube É específica De acordo Em contato A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL